2, 2, 2, 1 20 e 14, Isaac Karimi no levantamento Olha o Cachopa aí, é no simples Pro levantador, que é o cara mais baixo Que bloqueia menos Um bloqueio simples é sempre memorável Kazemi, amorteceu no Lucarelli Cachopa, ponto do Brasil Brasil um ponto na frente no quarto sete Saleri, Cachopa, Cachopa na segunda Ponto do levantador brasileiro Fernando Cachopa Luiz, é o quarto ponto do Cachopa Eu ganho muito